E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style falino e é cômodo pra você Aê papito, hoje cê vai se perder, brinca o DZK vai matar você Mano, we não importa, qualquer sua proposta, o app abre a porta e você que vai morrer Aê tio, aê mano, aê, aê Mano, mano Do jeito de fazer pistola e cê não desenrola E mano com você eu até pensei que eu tava com o Patrick Orla Só que aí moleque cê não tem astuce, hoje que eu te bato e você que vai parar na Rússia Então pra você não dá, cê sabe mesmo que muita fita você vai ter que esperar É batalha da LED, mas não te perde quando pensa que confete na internet Hoje que cê quer colaborar, só que você não sabe tio, cê tá ligado Porque independente cê não manja do legado, a LED cê tava tudo bem horrível Na LED cê só passou que não tinha MC de alto nível Rapaz Vamos lá, votação, votação Barulho pras rimas do DZK Barulho pras rimas do DZK 1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0focha Ae, na moral, com respeito, cê bate assim e parece um babuíno batendo no peito Ae, na moral, sem neurose, é a cara de babuíno e bate que tem tuberculose Tio, cê tá ligado na questão, não é cigarro, mas no rap é falta mais o seu pudão Então, tio, tá ligado mesmo, porque desse jeito, tudo bem, cê vai passar maior veneno É o DZK, cê tá ligado, então pra você nessa puta te fala o significado É o DZK, tá derrotado e eu tô zen, o crack é detalhinho, mas você nunca mandou bem Ae, na moral, moleque, cê rap da brisa, fode o pulmão, quando eu mando a rima é eu deixei lição Cê tá ligado, cê tá a informação, foda-se de onde cê veio, eu que peste com os irmão Independente de cê, tá ligado, cê é, vai ter, mas hoje não tá refinado Moleque é o que dando a droga na bola, cê tá ligado, mano, cê se perde e enjoou a pessoa Quando vai dar uma viajada, cê se perde no meio daquela caminhada Cê tá ligado, cê falou do meu legado, puxa, passo, eu sou a pena que faz você hoje ser derrubado Vai que vai, vai que vai Barulho pras rimas do Reféu Barulho pras rimas do DZK Mais uma vez Barulho pras rimas do DZK Barulho pras rimas do Reféu Reféu, 3, 2, 1 2 a 1, Reféu, certo? Tá hora, parabéns, Reféu Fechamos a semifinal Barulho pras rimas do Jogon Dar